Boa noite, rapaziada. Como que vocês estão? Tá bem? Eu tô de boa. Meu nome é Gustavo Negrão, sou organizador da batalha, junto com mais cinco organizadores, totalizando seis no total. E hoje é um vídeo de anúncio. A gente, igual você tá vendo aí no título do vídeo, é sobre a mudança de dia da batalha dos estudantes e o porquê que isso tá acontecendo. Tentando ser breve pro vídeo não ficar um vídeo muito longo e todo mundo assistir e entender o recado. A estudante está mudando de dia, tá mudando de segunda-feira pra terça-feira, às oito horas da noite, no mesmo lugar, no mesmo horário, com algumas alterações. O porquê que isso aconteceu? A aldeia, por motivos com a prefeitura de Barueri, teve que mudar a data deles. E aí eles passaram pra segunda, o Lucão, mano, salve Lucão, o organizador da aldeia me deu um salve. Eu troquei ideia com ele. A gente conseguiu, eu consegui entender o lado dos caras, os caras tão percando muito na deles por causa de, da feira lá, que tá atrasando o lado e tal, e os caras iam acabar perdendo o dia. Então não foi um negócio intencional dos caras de mudar de dia a batalha deles. Nada, nada pessoal com a estudante. A aldeia e a estudante não tem nada contra uma outra, sem admiração, eu acho que de ambas as partes. Então torço pelo corre da aldeia, tomara que os caras dê certo de segunda-feira. É um dia muito da hora de fazer batalha, eles vão curtir e, mano, a gente vai ter que tá mudando e sofrendo essa alteração. Sinceridade a gente não queria, mas a gente foi meio que obrigado a transferir o dia da nossa batalha pra gente é um desafio novo. Por quê? Porque os nossos MCs, eles não teriam espaço de batalhar mais na aldeia, ou se fosse pra aldeia não teria como batalhar na estudantes e vice-versa. Vários MCs que colam na aldeia, tá começando a colar na estudantes agora, não colariam mais na estudantes pelo fato da aldeia ter uma proporção muito maior nacionalmente. Então tipo, a aldeia é um ano forte de batalha hoje no Brasil e eu acho que eles têm que ficar no corre deles, trampando certinho e todo mundo tendo a oportunidade de batalhar lá um dia e a gente tentar fazer o nosso corre acontecer igual os caras já fizeram acontecer lá atrás. Então quais seriam as mudanças que são as mais drásticas no momento? Pra você que cola na estudante direto, você sabe que a gente fazia na segunda segunda-feira do mês a gente não realizava a batalha por conta do Islã do Prego, que a gente respeitava o espaço do Islã, que é no centro de Guarulhos muito próximo da batalha. A partir de hoje, como a batalha vai ser transferida pra terça-feira, a gente vai ter todas as edições do mês, a gente vai dar mais espaço pra você. Muita MC reclamava que não tinha estudantes, tá? Queria arrimar, agora acabou a desculpa, vai poder colar toda terça-feira pra gente tá fazendo a batalha e a batalha ela vai começar a partir do dia 30 desse mês, ela já começa a ser iniciada de terça-feira, às 8 horas, no calçadão, no mesmo lugar, todas as terça-feiras. Mano, um recado muito importante pro vídeo não ficar longo, já existiu uma batalha de terça-feira em Guarulhos, que é a batalha do Lenise, uma batalha de quebrada. A batalha do Lenise foi transferida, a gente trocou ideia com a organização, os caras deram uma atenção, mano, receberá a gente bem lá. Então, eu só quero agradecer pela compreensão e todos têm espaço. Eles vão tá concedendo, mano, a terça-feira, eles vão pra segunda, então você que é MC, que não quiser ir pra aldeia tentar ser sorteado, você pode tá rimando no Lenise de segunda-feira. Então, a gente vai ser a única batalha de Guarulhos de terça-feira, assim como era a única batalha de Guarulhos de segunda-feira. Então, a gente vai tá fazendo nosso corre independente, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar se dedicando pelas estudantes, e se Deus quiser, vai dar muito certo nessa nova caminhada. Eu gosto de desafios particularmente, então, pra mim, vai ser um desafio legal, pra todo mundo vai ser um desafio novo. E só um papo antes de finalizar, tem várias batalhas em Guarulhos que estão sendo filmadas também. A batalha do dólar tá tendo filmagem, a batalha do Lenise tá tendo filmagem, a NSF eu acho que tá tendo alguma coisa ainda. Então, consumam o rap de Guarulhos, consumam o rap da nossa quebrada, vamos fortalecer todo mundo, e é isso aí, rapaziada. Tamo junto, beijo no coração e fé nessa caminhada nova aí. Todas as sextas-feiras, 8 horas da noite, beleza? É nóis, mano, batalha dos estudantes, mano, um abraço aí. Tamo junto, em breve, novidades. Uma observação rapidão, rapaziada. Só tem mais duas segundas-feiras, mano, que a gente vai tá fazendo a batalha de segunda. Então, mano, a gente vai tentar mobilizar de uma maneira diferente, pra eternizar a segunda como uma batalha de estudantes, mas vai continuar sendo normal. Então, a próxima segunda-feira, que vai ser a penúltima segunda-feira da estudantes, ela vai ser batalha de dupla escolhida. Então, cola geral, mano, vamos fazer umas duplas da hora. Todo mundo, a maioria dos pessoal vai ter oportunidade pra batalhar. Então, mano, é uma maneira muito louca pra você poder se pressar e poder ter oportunidade. Escolha uma dupla monstra e boa sorte. E tamo junto, rapaziada. Beijo no coração e se cuida. É nóis.